Você se qualifica a entrada antes do processo de negociação. E a referência, para nós, é a lógica da recuperação judicial, que para os outros setores já foi dada e já está em uso. E a avaliação é positiva. Tudo isso também. Entendeu? É o seguinte, se isso vale para os outros, vai para nós também. Só que a gente precisa se qualificar para se apresentar aquele sistema da mesma maneira que os atuais atores que estão lá, os agentes que estão envolvidos em um processo de recuperação judicial, da mesma maneira que eles estão funcionando. Então, somos nós, a cultura que temos, que nos ajustar a esse processo. Existe uma porção de coisas que a gente sempre insiste, que são os outros que precisam entender como funciona a agricultura. Mas mercado de capitais, de endividamento, e chamar o Estado para ajudar a resolver um problema, tem que ser um problema, uma forma de solução que é aberta para todos, que é conhecida para todos. É um sistema transparente. É você que tem que ficar parecendo com os outros. E não os outros que tem que descobrir como que a gente é diferente. Então, é por isso que é importante a ideia de... Como é que eu descobri hoje o que vocês estão chamando? Pejotação. Foi a primeira vez que eu ouvi falar isso. Pelo menos aqui. Essa ideia está sendo chamada de pejotação. Pessoa jurídica, pejotação da fazenda. A ideia só está sendo colocada não porque é bonito. É porque é um caminho para você chegar a isso e se entender com os outros atores. É importante terminar com a sonegação, não porque esse é um caminho. É porque esse é um caminho onde todos os outros atores também vão ter que mudar o jeito que eles funcionam. É porque o frigorífico vai ter que funcionar de uma maneira diferente se ele funcionar em relação ao pecuário. Não vai ser um negócio de boca. Eu vou te levar 300 euros para bater na semana que vem e o preço vai ser X. É papelzinho mesmo. É duplicado. Tem que assinar. Na hora que os dois descem do caminhão é assina aqui, irmãos. A partir deste momento você me deve X. E eu posso executar. um processo. Você tem que mudar a natureza dos contratos todos. E para, no momento, o caminho se chegar a isso parece ser essa ideia da vamos olhar a sonegação. Porque essa pega a vida inteira. Agora, nós vamos passar a pagar amanhã os impostos para essas alíquotas indecentes que estão aí. Então, tem que ser o passo da imagem. E aí você entra no sistema. Muito obrigado pela atenção e desculpa aí pelo tempo aí que eu estou a ir mais só um pouco. Obrigado. Aplausos Obrigada.